E a pergunta que vamos responder hoje é, o que são os dons espirituais e qual o seu significado segundo 1 Coríntios capítulo 12? Bem, vamos ler primeiro este texto que diz, 1 Coríntios 12 de 8 a 10 Porque a 1 é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las Bem, já vimos que os dons espirituais são capacitações que o Espírito Santo dá ao povo de Deus para edificação da Igreja ou seja, edificação do corpo de Cristo E aqui está falando sobre 9 dons Dons, diz aqui, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé os dons de curar, operações de milagres, profecia discernimento de Espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las Vamos ver o que é a palavra de sabedoria A palavra de sabedoria, nós sabemos que a verdadeira sabedoria vem de Deus A sabedoria espiritual vai além da experiência e do bom senso Constitui-se na direção e instrução do Deus Todo-Poderoso Isso mesmo, em Provérbios 2, 6 nós lemos Porque o Senhor dá sabedoria E da sua boca vem a inteligência e o entendimento Palavra da sabedoria Deus traz uma revelação, traz uma palavra Uma explicação que deixa tudo tão claro Isto é palavra de sabedoria A palavra do conhecimento, Espírito Santo, ajuda a compreender e explicar assuntos espirituais O conhecimento não pode ser compreendido como ciência Capacidade de acumular experiência através do Espírito Santo Em Isaías 33, 6 nós lemos Haverá, ó Sião, estabilidade em teus tempos Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento O temor do Senhor será o teu tesouro Deus aqui está falando de palavra do conhecimento Com a palavra de sabedoria nós vemos a explicação das escrituras É um dom de mestre, explicar as escrituras de um modo fácil Jesus pregava de uma maneira tão fácil que todos podiam entender Mas ele pregava com autoridade e muita sabedoria O conhecimento, Deus revela coisas da vida pessoal Deus mostra o que está acontecendo com aquela pessoa Deus traz uma palavra de conhecimento Olha, você está vivendo esta, esta, esta situação Deus está dizendo para você isto, isto, isto Esta é a palavra de conhecimento A palavra de fé Todos os que aceitaram Jesus como seu Salvador Têm esse dom, o dom da fé Mas algumas pessoas têm uma fé especialmente forte A fé é a base de todo cristão Mas a fé pode ser desenvolvida Através do crescimento da nossa fé Nós vamos gerar frutos Nós vamos ver que nós podemos ministrar Nós podemos gerar frutos através da fé Através da fé Sim, ali nós vamos ver que o fruto do Espírito é fé Fidelidade, fé Confiança no Senhor Palavra de fé Palavra de fé Quando Deus nos traz Olha, não vai chover Durante o nosso evento Olha, isso não vai acontecer Fé Temos orado com fé Pelo nosso país Pelo Brasil Isto é, fé Dom de cura Deus dá o poder de curar doentes milagrosamente O dom de cura não atua somente na parte física Mas também na parte psicológica e espiritual Como libertação Mateus 10, 8 Deus libertando, curando, expulsando demônios Cura Cura A febre que vai embora A enfermidade que vai embora Os espíritos malignos que vão Cura da alma Cura O Senhor disse, olha Não peques mais para que não te suceda coisa pior O Senhor disse Para o paralítico Para aquele que estava ali à beira do tanque Aquele tanque de Bethesda E ele disse para também o cego Ele disse para o paralítico Que os seus amigos o trouxeram Perdoados estão os teus pecados Enfermidade da alma Que somatiza O perdão A presença do Senhor Trascura Milagres É um dom Operação de milagres O Espírito Santo capacita a igreja A fazer sinais e maravilhas Vale lembrar que milagres acontecem Para que o nome do Senhor seja engrandecido Um milagre não é apenas material É algo tremendamente maravilhoso Podemos ver no Salmo 77, verso 14 Deus operou milagres, sinais tremendos Através de Moisés Milagres Profecia Profetizar É transmitir uma mensagem Por inspiração de Deus Profetizar não é adivinhar o futuro A profecia surge da vontade de Deus Em revelar algo Para a igreja Ou para uma pessoa Profecia O Espírito Santo Sabe todas as coisas Então ele traz a palavra De profecia Discernimento de Espíritos É entender Se uma mensagem Vem de Deus ou não O discernimento É muito importante Para impedir A igreja Cair no engano Porque Tem coisa que parece Tanto verdadeiro Que as pessoas confundem Mas quem tem O discernimento De Espíritos Conhece Hum Tem uma coisa errada aqui Todo cristão Deve desenvolver O dom do discernimento É essencial Na caminhada de fé Nós precisamos ter isso E como que a gente pode discernir Quando conhecemos o verdadeiro Quando lemos a palavra de Deus Aí nada vai enganar a gente Nós estamos ligados com o Senhor Vemos o dom de variedade de línguas Falar em línguas que você não conhece A gente diz a língua dos anjos O dom de línguas ou línguas estranhas Está diretamente ligado ao dom de interpretação de línguas Pois o objetivo principal do dom É edificar a igreja Mas o dom de línguas também Edifica a própria pessoa Quantas vezes a gente está orando em línguas Nem sabe o que estamos falando Mas Deus está sendo entronizado Milagres estão acontecendo E libertação E finalmente Interpretação de línguas Entender e transmitir a mensagem Do que alguém está falando em línguas Pela revelação do Espírito Santo Então nós vemos que Deus nos traz a interpretação Falar em línguas com a interpretação Estes dons são para o crescimento da igreja São para a sua edificação Edificação de cada cristão Ao permitir ao Espírito Santo Desenvolver estes dons Que Deus te abençoe Falar em línguas com a interpretação Falar em línguas com a interpretação Falar em línguas com a interpretação Falar em línguas com a interpretação